Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da escola estadual Mário e Elias de Carvalho. Mas se você for de outra escola, seja bem-vindo, espero que seja de muita valia. Estamos corrigindo o PET 4, semana 3. Lembrando, vídeo do sétimo ano, né? Como a descrição do vídeo diz. O tema dessa semana é evolução tecnológica. É quase uma aula de história, né? Misturada com ciência. Isso é bom. Interdisciplinariedade. Palavra difícil, professor. Mas é isso aí mesmo. Então, mas vamos lá. É uma citação bem rápida. A gente já sabe praticamente tudo isso aqui. Justamente, principalmente porque o assunto que é falado aqui é algo que a gente vive todos os dias. E a gente já falou muito sobre as outras coisas que não são coisas do cotidiano. Como sobre poluições e etc. Então vamos lá. Então, a imagem abaixo apresenta a Revolução Industrial. Sobre ela, responda. Então vamos lá. Aí tem a figura aí. Milagres pegaram a figura grande. Estão aprendendo. Assim que é bom. Aí, descrevo o conjunto de mudanças que caracteriza a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. Aí eu trouxe um trecho do próprio PET. Então, lá no século XVIII, grande parte da produção passou a ser realizada por máquinas e operários nas cidades. Lembrando que antigamente tudo era concentrado no campo. De forma industrial. E seguindo a divisão de trabalho assalariado. Então, é claro, plantio ainda continua no campo. Mas aquilo tudo vai para a cidade para ser faturado industrialmente. Aí tem um detalhe aqui. Máquina a vapor. Olha aqui a outra coisa que veio. Empregado para extrair minério, fabricar mercadorias. Antes feito, tudo era à mão, né? Impulsionando a indústria têxtil. Nos transportes, o navio a vapor passou a substituir barcos a velha locomotiva. A vapor, que na época ainda utilizava madeira, né? Substituiu o transporte a cavalo. Beleza? Beleza, professor? Então, são esses avanços aí. Dá uma pausa e copia. Vamos embora. Número 2. Analise a tabela sobre a evolução tecnológica. Eu queria abrir um parêntese muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Olha que camarada visionário esse aqui, ó. Que fez a patente do telefone celular em 1940. Ele não existia. Não existia nem sequer tecnologia suficiente para isso. Mas ele pensou a partir de um rádio que existia. Ele falou, é possível fazer o telefone. Então, ele patenteou, cara. Em 1940. E o telefone foi desenvolvido mesmo, o telefone celular, em 1956. Olha aí. Isso aqui é interessantíssimo de ficar sabendo, né? Quer dizer, ele foi muito visionário. Quando surgiu a telefonia celular e a internet para uso comercial? Que benefícios elas trouxeram para a humanidade? Então, a primeira resposta que está aqui, né? Para uso comercial, a telefonia celular foi na década de 70, né? Que começou a vir para uso comercial. No final da década de 70, década de 80. E a internet mesmo já veio na década de 90, né? Para uso comercial. E era muito fraco. Essas duas respostas estão aqui no negócio, né? Só do celular também que não está, né? Porque o celular foi desenvolvido em 1950, mas não tinha uso. Lá na década de 80 que começou o uso do celular, tá bom? Para uso comercial. E a internet já estava aqui. Mas aí eu trouxe quais benefícios elas trouxeram para a humanidade. Então, eu trouxe aqui também do patch. As transformações na sala de comunicação são especialmente notáveis. Atualmente, as possibilidades de comunicação são diversas. O telefone, por exemplo, permite manter contato com pessoas distantes. Olha a primeira vantagem. Os computadores estão cada vez mais presentes em todas as áreas. Trabalho, lazer, estudo, produção de bens e serviços. Os avanços tecnológicos, como a internet, o satélite, comunicação e os cabos de fibra ótica, possibilitaram o acesso muito rápido a uma infinidade de serviços a partir de praticamente qualquer lugar no mundo. Eu vou abrir um parênteses muito interessante. A maior parte das nossas informações não vão para o satélite, tá? Apesar da gente pensar que é para o satélite, não é. Porque não teria satélite suficiente para transmitir isso tudo. É muito por cabeamento, inclusive submarino em alguns, tá? Aí, essas inovações afetam diferentes aspectos da vida, como trabalho, lazer e aprendizagem. Com a que você ama, né, aluno, aluno ama isso aqui, que é a educação à distância. Tem gente que está maledizendo e desejando a morte para quem inventou isso, né? Mas, no fim das contas, é melhor do que perder o ano todo, né? Parado em casa e enferrujando. Então, vamos lá. Letra B. Que prejuízo o uso inadequado das tecnologias, recursos midiáticos, podem trazer para o usuário e a sociedade? Então, prejuízo, tá? Eu coloquei aqui. Exposição excessiva da vida pessoal. Acessar materiais ou sites indevidos, impróprios ou caírem em golpes. Gerar desinformação, porque a informação é tão grande lá, que muitas vezes, no meio daquelas informações corretas até, temos muitas errôneas. Muitas vezes feitas até para gerar a desinformação. Ou seja, é de forma intencional que é colocada aquela informação errônea. Para quê? Pegar bobo. É isso aí. Gerar notícias e informações falsas, fake news, né? As tão famosas, fake news. E a propagação de ideologias exclusas. Tem ideologias que já estavam mortas no nosso meio e estão sendo ressuscitadas. São coisas bastante danosas para a nossa sociedade. Como, por exemplo, o próprio nazismo. Tá aí, né? Crescendo cada vez mais. Vendido como algo bom. Por quê? Porque anteriormente foi feita uma desinformação. Tá bom? Vamos lá. E por último, os haters, né? Todo mundo sabe o que é o hater. É aquele que odeia alguma coisa e faz questão de perseguir as pessoas pela internet. É um bullying virtual. Vamos lá. Número 3. Número 3. Sete benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. Informação obtida com facilidade. Viu? É uma faca de dois gumes. A informação é obtida com facilidade. Ela pode gerar a desinformação justamente por ter facilidade. Mas ela é achada com facilidade pela tecnologia. Não precisa ler um livro de 800 páginas para achar um trecho dele. Você bate na internet sobre o que você está procurando e você encontra aquele trecho específico. Muito mais fácil. A alocação e a indexação de informações. Por exemplo, você que é um trecho da Bíblia. Você que é cristão. Aí você bate um trechinho lá e você encontra onde está na Bíblia. Sendo que a Bíblia tem duas mil páginas. Mas aí você conseguiu encontrar de forma bem mais simples. Nós temos casos também de livros. Livros de bioquímica. Essa coisa toda da minha área. Que livro de cinco mil páginas você consegue encontrar a informação com facilidade. Então, aí o próprio médico consegue encontrar qual é a doença com facilidade. Qual remédio usar. Enfim. Estabelecimento de contato. Mesmo sem a necessidade de ser presencialmente. Ensino à distância. Atendimento médico pela distância. Que é possível. Em alguns casos. Avaliações diagnósticas e prognósticas. Feitos com facilidade. Acabei de falar disso. O médico pergunta o que você está sentindo. E já dá uma antecipada no processo. E nós aqui já recebemos de vocês as imagens. Essa coisa toda. Ficamos sabendo o que está acontecendo. E a facilidade em descobrir informações com simples pesquisas. É o que eu tinha falado lá anteriormente. Uma pesquisa. Dá um Google aí. Inclusive, Google virou até verbo já no inglês. Aí Google já. Sério. E aí, na questão quatro. Leia o texto que se segue. Reflita e responda as questões A e B. Então, temos aí. Primeira coisa. Um erro aqui. Responda-se. Erro de digitação que acontece. Mas revisão de texto é importante para quem faz livros e essas coisas. Aí, aqui também tem vários erros também de digitação. Mas vamos irrelevar isso aí. Porque de digitação passa. Construir um dispositivo de hoje em dia. Que tipicamente tem uma vida de cerca de dois a três anos. Consome uma grande quantidade de recursos para construir um computador normal. São necessários. Aqui eles concentraram em água e combustível fóssil. Beleza? Letra A. Enumere os impactos ambientais na produção de dispositivos eletrônicos. Então, eu trouxe aqui. Poluição atmosférica. Poluição dos rios e mares. Aquecimento global. E poluição dos sols. Beleza? A letra B. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo desta semana. Como seria o descarte ideal dos dispositivos eletrônicos. Reutilização e reciclagem dos materiais. É de fundamental importância. Para diminuir o impacto da mineração. E da produção também. De alguns desses componentes. E o descarte deve ser feito em locais. Especializados em fazer esses processos. E que faz o descarte daquilo que não dá para reutilizar. De forma que não polua solos e lençóis freáticos. Isolados por plásticos. Por tonéis especializados nisso aí. Tá? E também vai depositar em local onde não corra risco de contaminar um lençol freático. E nem um solo. Beleza? Então nós vamos ficar por aqui. Lembre-se. Faça sua atividade. Ela equivale a sua presença. E também ao meio de avaliação dos professores. Lembrando que. A partir da semana. Do dia 4. Agora vai ter uma avaliação. Diagnóstica. Pelo Conexão Escola. Pelo aplicativo. Aí fique de olho. Fique atento ao cronograma. Nós iremos informando. Com Deus. Tchau. Até a próxima.